E aí pessoal, tudo bem com vocês? Thiago Marcon, Aquarismo do Cidadão. Vocês já ouviram falar, certamente que já ouviram falar, em tempos de YouTube, em tempos de redes sociais, em tempos de streaming, a gente vê muito exagero, né? O exagero é o que bomba, o exagero é o que faz curtidas, dá engajamento. A galera gosta de, nossa, me vejo tomando um banho, numa banheira de Nutella, essas bobagens. E no mundo do aquarismo não é diferente. E aí a gente vê cada coisa absurda sendo feita com os bichos, ou com o aquário em si, com bichos ou não. E uma delas que tem, um tempo atrás, uma vez ou outra volta aí, tem viralizado, tem dado muitas views e muito burburinho, é de colocar água da torneira direto no aquário, pra chegar ao ponto de que algumas pessoas colocam uma torneira em cima do aquário, e aí colocam um sisteminha de boia no aquário, onde vai baixando e a torneira já vai liberando mais água ali. E aí a pergunta que fica é, funciona? Dá pra fazer isso? E se dá, como? E se não dá, por quê? Quais os problemas? É isso que eu vou tentar responder nesse vídeo. Se você tem essas dúvidas, vem comigo. O aquarismo pode mesmo ser tão simples, pode ser, aquarismo sereno. A prática de usar água direto da torneira no aquário é bastante comum entre entusiastas do aquarismo aí. Mas, pra mim, traz algumas preocupações sobre a segurança e o bem-estar dos habitantes do aquário. E eu quero explorar aqui o que a ciência diz sobre essa prática, os potenciais riscos e também, por que não, benefícios, e oferecer aí, quem sabe, orientações baseadas em evidências pra aquaristas. Vamos lá então. Qualidade da água da torneira. Primeiro, a composição química. A água da torneira contém cloro ou cloramina. E essas substâncias são usadas pra desinfetar e tornar a água mais segura pra consumo humano. Só que esses compostos são tóxicos, ó, pra maioria dos peixes e organismos aquáticos. Essa ideia de colocar água direto ali já é ruim por isso. Mas tem mais, metais pesados. A presença de metais pesados, como chumbo, cobre e zinco, pode variar, claro, dependendo da qualidade da água local e da infraestrutura de encanamento. Mas tudo isso representa esse outro risco potencial dos metais pesados para os habitantes do aquário. Também tem pH e dureza, que na água da torneira pode não ser adequados pra todas as espécies de peixes. E aí vai exigir do aquarista ajustes pra atender as necessidades específicas dos habitantes do aquário. Então, talvez colocar a água da torneira direto no aquário sem fazer esse ajuste pode não ser uma boa ideia. E aí o tratamento dessa água da torneira, o que a gente usa? Primeiro, condicionadores de água. Facilmente disponíveis no mercado, lojas online, lojas de bairro. São produtos que podem neutralizar cloro, cloramina, metais pesados. Torna a água da torneira mais segura pra uso em aquários. Às vezes vem até com alguma substância pra melhorar a imunidade dos seus peixes. Outra coisa é a aclimatação. Que é bem importante você aclimatar gradualmente os peixes a nova água que você vai impor pra ele. pra evitar choques asmóticos. E isso é particularmente importante quando você introduz peixes em um aquário pela primeira vez. Ou depois de mudanças significativas na qualidade da água. E os efeitos a longo prazo e saúde dos habitantes do aquário? Vamos lá então. Estudos científicos, pesquisas, indicam que a exposição prolongada a certos químicos presentes na água da torneira, mesmo em baixas concentrações, pode afetar a saúde dos peixes. E isso pode reduzir a longevidade e afeta negativamente o comportamento e reprodução do animal. Então, a qualidade de vida dele, o comportamento instinto dele, a forma como ele vai se colocar no aquário, pode ser modificada e você não vai gostar disso daí. E os benefícios da água tratada? Usar a água da torneira tratada adequadamente pode, por outro lado, ser bastante benéfico. Porque pode fornecer minerais essenciais que contribuem pra saúde dos peixes e plantas aquáticas. E sobre os testes, né? Nós aquaristas, aquaristas, devem testar regularmente a qualidade da sua água. Regularmente, sei lá, se for da água de uma cidade grande, a cada seis meses aí. E aí você deve ajustar o pH, a dureza, parâmetros específicos pra atender a necessidade específica do seu aquário. E é importante você conhecer essa região. Em algumas regiões, a qualidade da água muda muito de acordo com a época, com a estação. Por exemplo, em Porto Alegre, eu lembro que no verão se produz muita alga no Guaíba, que é a principal fonte de abastecimento. Então, se produz muita alga, pode muito bem modificar também os parâmetros. Quem sabe a água que eu costumava receber lá como pH 7, neutro. Talvez nessa época agora pode vir mais alcalino, por uma desclassificação biogênica, quem sabe. Ou pode vir ácido, pelo excesso de material orgânico na água. Então, coisas a se analisar. E é isso, pessoal. Só quis trazer um pouquinho de atenção aí pra esse tema sobre a água. Sobre trazer água da torneira direto pro aquário. Sinceramente, pra mim, isso é uma bobagem, porque a não ser que você mora no condomínio de rico aí, com a água tratada aí, com, sei lá, eu, com ozônio e não sei o que é lá, e não seja cloro, claramina. A não ser que seja uma realidade que eu desconheço, que deve ter, mas eu acho que a maioria desconhece. O melhor, sim, é a gente colocar o condicionador da água lá. Vai ser muito mais barato do que fazer osmosis reversa, né? Do que zerar os parâmetros da água pra reconstruir. Coloca lá o condicionador, leva a água pro aquário e vai ser feliz. Pelo menos essa é a forma que eu gosto de fazer as coisas. Certinho? Curte, compartilha, comenta, se inscreve no canal e até o próximo vídeo. Grande abraço!